Aposto que todos vocês já devem ter visto esse clipe aqui. Ele foi filmado e publicado pelo youtuber Ali Ventura em setembro de 2020. Aliás, recomendo assinarem o canal dele. Ele publica ótimos vídeos sobre jogos de realidade virtual. O jogo que aparece no vídeo é o VitalVR, lançado em 2017. Ele é um jogo feito para jogar exclusivamente com óculos de realidade virtual. Ganhei esse jogo do meu amigo Oren e deixo registrado nesse vídeo o meu muito obrigado mais uma vez pelo presente, Oren. De base, o jogo disponibiliza três aeronaves fictícias baseadas em aeronaves reais. O FA-26B, que é tipo um F-15 Stealth. O F-45A, que é bem parecido com o F-35. E o AV-42C, que é um Frankenstein, tipo um Osprey com turbinas. Hoje também já temos DLCs pagas com mais aeronaves para o jogo. Um helicóptero que parece o Comanche e uma espécie de F-16 com dois assentos. Tenho o Quest 2 e jogo vários jogos em VR pelo meu computador. Mas jogar DCS em realidade virtual é muito complicado, pois ele não roda bem. Mesmo com tudo, no mínimo, ele roda mais ou menos entre 20 e 30 FPS. Então sempre foi muito frustrante. Porque para jogar legal em VR, você tem que ter uma contagem de FPS bem alta. É aí que o Vital VR brilha. Ele é um jogo que foi construído já de base para rodar em realidade virtual. Então os desenvolvedores não tinham que se preocupar em fazer um jogo super real em simulação. Mas sim fazer um jogo que é para VR. O reflexo disso é um jogo tipo uma simulação. E que roda muito bem em realidade virtual. Como disse, ele não é tão realista. E muito menos tão profundo na simulação como o DCS. Mas com certeza ele é um jogo muito divertido. O interessante é que os aviões possuem cabines e sistemas muito similares a aeronaves modernas. Então mesmo nunca tendo voado no fictício F-A-26B, eu sabia todo o procedimento para ligá-lo e decolar com ele de um porta-aviões. O mesmo se aplica para combate. Depois de apertar alguns botões nos controles do Quest 2 e ver as respostas do avião, eu já sabia o que precisava fazer para operar o radar, locar no inimigo e lançar o míssil nele. Pronto. Não sei. Uh! Peguei! Peguei! Se você já jogou e operou o F-18 no DCS, você consegue voar os aviões do VitalVR facilmente. Precisando apenas de alguns minutos para se familiarizar com a cabine. Essa simplicidade, mas com base em sistemas complexos, permite você focar na ação sem se perder nos detalhes chatos que é operar um avião moderno. Outro ponto muito legal, ainda no quesito de operar aviões e seus sistemas do VitalVR, é o fato de você fisicamente ter que usar seus braços e mãos para apertar os botões e usar as lavancas da cabine. Tem até como fazer isso no DCS, mas conseguir configurar isso é tão complexo que até hoje não consegui. Quanto isso no VitalVR, isso é nativo e muito intuitivo. Além disso, tem todo o movimento de corpo criado no mundo do jogo, baseado nos movimentos do seu headset de realidade virtual e dos controles. Como resultado, você pode dar até tchauzinho para o colega no voo em formação. Tá vendo eu dar tchauzinho? Tá vendo você dar tchauzinho também, que legal! Falando nisso, um ponto bem legal do VitalVR que foi introduzido recentemente foi um avião com dois acentos. E aí, Romag? E aí? Isso é muito legal! O mais legal desse avião é que basta apenas um dos jogadores ter o avião para que o outro possa entrar com ele na mesma aeronave. No meu caso, o Oren comprou o T-55 Tyro, que é tipo um F-16 que pode operar de porta-aviões e eu podia sentar tanto na frente ou atrás dele, mesmo não tendo essa de LC. Daí é muito legal poder jogar como piloto da aeronave e o meu copiloto operar os sistemas, ou ao contrário, o Oren sendo piloto e eu operando o radar e armamentos no assento de trás. No VitalVR, não dá para usar joysticks e nem controles como os controles de Xbox. Isso para mim é um ponto negativo, mas também ao mesmo tempo é um ponto muito positivo para o VitalVR. Deixa eu tentar explicar melhor. Na cabine da aeronave, você tem o manche e a manete de aceleração. Basta você mover suas mãos até eles, pressionar o botão de agarrar e já pode controlá-los. Eu acho isso ruim, pois eu sinto falta de uma precisão que eu teria usando manche e manete físicos, e também teria essa sensação de feedback de estar segurando algo fixado a uma mesa. Mas, por outro lado, isso permite que você jogue esse jogo sem precisar gastar mais alguns milhares de reais. Basta apenas usar os controles do próprio Quest 2. Após jogar alguns minutos, você até se acostuma. Mas, na minha opinião, para mim, ainda assim eu iria preferir jogar com o meu Hotas de verdade. Vou levantar a gear. Vou levantar a flaps. Pede um baguidão. Por fim, meu último ponto que eu queria falar desse jogo é sobre os gráficos. Os gráficos e efeitos visuais, a princípio, ficam muito a desejar. A impressão que eu tenho é de estar jogando aqueles jogos de Star Wars do Nintendo 64 na minha infância. Mas, da mesma forma que os gráficos dos jogos da minha infância nunca me atrapalharam para me divertir e aproveitar um jogo, o mesmo se aplica ao Virtual VR. Mesmo com gráficos, texturas, efeitos visuais e iluminação serem bem inferiores a um DCS jogado em 2D na sua tela plana, a diversão é a mesma. Aliás, além da diversão, tem o fator imersão. A imersão desse jogo é tão grande que deu até vontade de fazer esse vídeo aqui. Jogando o Virtual VR, rodando super liso, com respostas aos seus comandos nas pontas dos dedos, faz você sentir aquela sensação de imersão que tem ao usar o óculos de realidade virtual pela primeira vez. Deixa eu tentar expor isso melhor em outras palavras. Quando você experimenta a realidade virtual pela primeira vez, é algo assustador e muito bom. Você é transportado para outra realidade e isso causa uma sensação muito forte no seu cérebro. Deve ser algo do tipo um surdo escutando pela primeira vez ou até um cego enxergando pela primeira vez. É uma sensação nova de compreender a realidade à sua volta. Você sente isso por mais algumas vezes, mas com o passar do tempo seu cérebro se acostuma e essa sensação de novo 3D e profundidade e imersão acaba ficando batida. E eu voltei a sentir isso no Virtual VR. O pior, deve ser pelo motivo de você ter uma cabine em volta de você o tempo todo. E o mundo do lado de fora está num plano muito mais longe. Então, eu acho que é isso que cria essa imersão e sensação de profundidade constante e nova. Você realmente consegue sentir o tamanho do seu avião ao olhar para trás e ver as asas. E é gigante. E o pior, um míssil vindo na sua direção te mata no jogo e te mata de susto na realidade. O bom do Virtual VR também é o preço, muito mais acessível e barato. O preço cheio é R$55,99. Todas as DLCs juntas custam R$45,00. Além disso, tem editor de mapas e missões. E também é integrado com Steam Workshop, que expande o jogo ainda mais. Fica a minha recomendação aí para vocês que curtem a aviação, que tem o óculos de realidade virtual e não conseguem rodar bem o DCS em VR. Não sei se terei outros vídeos de Virtual VR. Ali estou tentando entender como conseguir fazer gravar sem problemas técnicos. Meu Deus, eu tô conseguindo. Ora, não capta o som dos meus amigos e só meu microfone. Outra hora, ao contrário, gravo meus amigos e não consigo gravar o meu microfone. E também preciso descobrir como gravar sem ter o cursor do mouse na tela o tempo todo. Deixem aí um comentário se vocês teriam interesse em mais vídeos de jogos em realidade virtual, como o Virtual VR. Se é, se eu, né, conseguir melhorar essa parte técnica de gravações em VR. Isso aí. Até uma próxima e... Lá vai. Box 3. Vixe, levei. Vixe, levei, 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 levei. Cadê você? Cadê você? Eu consegui. Já consegui. Já consegui.